A terra do sonho era distante e seu nome é Brasil. Da Alemanha um vinha fugindo por causa de uma peleia que lá surgiu. Em 1824, o veleiro Ana Loíse atracou no sul do Brasil. Instalaram-se na estância de São Leopoldo, as margens do rio. A terra do sonho não era um paraíso. Inúmeras dificuldades enfrentaram. Reconstruir foi bucha. As esperanças quase acabaram por causa de um governo balaqueiro que não cumpriu com o combinado. Com a chegada dos imigrantes alemães, que muito contribuíram com a tradição, como seria a nossa cultura? Sem interferência do povo alemão? Sem a cuca e a linguiça? Sem os pães e as cervejas? Imagina como seria se não tivéssemos em nossas mesas essas riquezas? Glogestal, Vogestansgruppe e Sento Entrest, na cidade de Campo Bom, mantendo viva a tradição, valorizando o legado com o flocore alemão. Oktoberfest e KERB, festa pomerana e Rushingfest, com muita animação, cultivando as raízes do povo alemão. Muito obrigada. Obrigada.